Fala galera, vamos ver mais um vídeo? Estamos aqui na loja do meu parceiro, loja JM Estamos aqui com essa Titan 150 do ano 2014 Essa moto galera, estava fazendo um barulho muito chato Aí, teve que abrir o motor fora para ver qual era o problema E para surpresa do mecânico, veja qual foi o problema que estava acontecendo com essa moto aqui Aqui primeiro, vou mostrar para vocês Teve que desmontar o motor todo em banda Desmontou o motor todo em banda Olha as outras partes aqui Agora, vou mostrar para vocês o que estava acontecendo com essa Titan aqui Estava fazendo um barulho insuportável O problema foi aqui galera Tinha partido aqui, um pedaço do pistão aqui Um pedaço do pistão partiu e foi para lá para baixo Estava fazendo um barulho nojento Estava parecendo um martelo batendo Olha o que foi aqui Um pedaço do pistão que soltou Aí como teve que abrir o motor que ela também estava fumando Vai aproveitar, vai fazer a troca também da biela aqui Ela está com um pouquinho de folga E para a galera que não sabe Quando a biela da moto está batendo tem que desmontar o motor por completo Como vocês viram no vídeo aí Tem que desmontar o motor por completo Só para trocar essa pecinha aqui A biela Tem que desmontar o motor em banda E o cara vai trocar um Meio bom de peça aqui Vai ter que trocar o cilindro Cilindro Vai ter que trocar rolamento do Virabrequim E vai trocar mais algumas pecinhas Valeu galera Se informar no vídeo Fica todos com Deus Fui Tchau tchau